Ouçam com atenção jovens cavaleiros de bronzo, pelo amor na terra e pela justiça, estamos vendo, consecrando toda a nossa vida e espírito, queimem agora nossos cosmos dourados. Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo e delas. Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo. Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo. Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo. Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo e o raio de luz desse mundo. Vocês estão todos bem? Sim. Foi uma grande explosão. E os cavaleiros de ouro? Vamos nessa, cavaleiros! Olhe o muro das lamentações. Seia! Eles conseguiram! Há um grande buraco no muro das lamentações! É inacreditável! É um poder extraordinário! Isso com o poder de apenas doze mortais! Mas e os cavaleiros de ouro? Onde estão os cavaleiros de ouro? Hã? Olhem! Mestre ancião! Camus! Meu mestre! Todos os cavaleiros de ouro morreram, não é? Sim, morreram. E nos encarregaram de cuidar do amor, da justiça e de todas as coisas. Mestre ancião! Chura! Camus! Meu mestre! Chaka! Mu! Afrodite! Biro! Aioros! Aioria! Máscara da Morte! Saga! E Aldebaran! Eu fui derrotado! Você foi o primeiro a conseguir quebrar o chifre do meu elmo! Conseguiram elevar seus cosmos ao nível dos cavaleiros de ouro, mesmo que por pouco tempo! Vocês são verdadeiros cavaleiros! Hã! Quero só ver até onde vocês vão conseguir chegar, cavaleiros! E acompanhar o fim desta batalha! Muito bem, Ioga! Você conseguiu dominar o golpe e execução Aurora em meio a essas batalhas! Camos, meu mestre! Eu prometo a você mais uma vez que seguirei os seus ensinamentos e continuarei a lutar bravamente sem nunca perder a fé! Não se esqueça, Shiryu! Isto é muito importante! O meu espírito, a minha Excalibur, está vivendo em seus dois braços! Nem posso crer que estou vestindo a armadura de Libra depois de 243 anos! Mestre Ancião, Shura! Eu jamais vou esquecer tudo o que vocês dois fizeram por mim! Muito, muito obrigado, amigos! Por favor, por favor, cavaleiros, descansem em paz! Meus amigos... Cavaleiros, agora nós vamos ter que parar de chorar! Porque nós ainda temos uma missão a cumprir! Ceia! 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 É... Tchau! Tchau!